Olá, nossa Lina Palmarejo, Lina inauguração de uma nova loja de Deluxe. E hoje eu vou mostrar o que é em Sadatia. Olá, boa noite. Boa noite. Qual é o perfume favorito? Tem um monte, mas nesse momento Lina está apaixonado por 1 milhão. E se você oferece alguém um perfume, qual seria? Nesse momento Lina Ritchie. Gente interessante, coisas interessantes a apresentar também. Acho que sim, está muito bom. Qual é o seu perfume favorito? De momento, o Bulgari. Está muito bonita, a loja está bem posicionada, está muito bonita. Tem várias opções, acho que está muito bem para a capital. E qual é o seu perfume favorito? Carolina Herrera. Estou a achar interessante, é uma iniciativa nova, penso que é a única na praia. Achei muito interessante como expuseram os produtos e a diversificação dos produtos. Os produtos estão no local certo e realmente fiquei muito feliz porque tem aqui perfumes que eu uso, que é da Yves Saint Laurent. Estou a gostar muito, sim. Qual é o seu perfume favorito? É Paco Rabanne XS. Estou encantado de estar em esta inauguração de um novo negócio em Praia, de perfume, uma tienda de perfume de um canário, um canário que leva muito tempo em Cabo Verde e que, bueno, que todos deseamos que ele váia muito bem. E qual é o perfume favorito? O meu perfume favorito? É verdade que mudou muito, mas por último é o Acqua de Gio. Acqua de Gio é de Armani, é o que uso por último. Aunque eu sou de cambiar, porque eu acho que mudando sempre se encontra coisas melhores. Como e quando que começa o perfume de luxo ali na caverna? No junho de 2013, não faz a primeira abertura ali na praia, em Praia Shopping. Na primeira loja, depois, dois anos depois, em 2015, não há vinho na Sal, na Santa Maria. E agora, em 2017, não tem a terceira loja de perfume na praia, que é Palmarês. E qual a importância dessa nova loja? A nova loja dá um ponto mais de venda, para a gente de Cabo Verde poder ir bem e odiar esses produtos. E não te espera estar a abrir daqui a pouco em outro lugar na praia. Ainda que pode falar onde, mas te espera não te abrir em outro lugar. Grande festa de inauguração de mais uma nova loja de deluxe perfume, Lina Palmarejo. Meu nome é Danielson e, na imagem, Patrick Varela, Parado Cidade. Cidade.